Salve rapaziada, voltando aí, detonado, breakfrag, pegamos a roupa de volta aí né, situações absurdas, complicadas Chegamos ao fundo do poço, perdemos o Barba Negra, Kid, a mulher também né, tá foda Mostra que a vida pode ser difícil em alguns momentos, temos que seguir em diante Em vez de tomar um porre também né, secar ali a cora, a ressaca espiritual, vamos dizer assim Ressaca dos problemas né Mais? Trago uma garrafa Se me mostrar o cobre antes Isto basta? Com todos estes anos aqui, não fostes capaz de fazer o que fiz em um quinto do tempo Pois és o homem bom, Edward Compreende? A bondade é a tua doença Esse é o meu prêmio, Roberts Devolva! Lembra do meu lema, rapaz Uma vida curta e feliz, isso é tudo O mundo não nos deve nada além disso Pois tome o que desejar E só depois morra para não se ver feito de tolo Devolva! Isto mesmo rapaz, tome Vou te mostrar seu canalha Calma cãozinho E volte para o teu canil Não tens cacife para lidar com o meu tipo de loucura Robert! Bem-vindo a bordo, Kenway Prêmios, despojos e aventuras à nossa frente O que me diz? Saia da frente, Ben! Prendemos a liberdade, companheiros Aos cavalheiros de boa fortuna e as moças de má fama E há um mundo cheio de vagabundos melhores que todos os reis e rainhas que nos ordenam Por sermos cavalheiros de boa fortuna, apreciamos a fartura e o gozo E o prazer e o sossego, a liberdade e o poder Que homem em sã consciência escolheria outra vida? Pois já botei as mãos na lama E agora que as retiro, digo que é melhor ser comandante do que homem comum Que homem comum? Vou ficar aqui para virar esquilo de peixe não, parceiro. Eu vou ficar aqui para virar esquilo de peixe. O ouro de um grande carneiro, mas quando tentou voar para longe, percebeu que não conseguia levantar o animal, pois a gralha era fraca e pequena para tanto. E por mais que a gralha se empenhasse, o carneiro sequer notava sua presença. Perto dali, no outro lado do campo, o pastor viu o pássaro de baixinho e se impressionou em um detalhe. Correndo até ele, o pastor capturou a gralha e quebrou suas asas. Naquela tarde, ele deu o animal aos seus filhos como presente. Que passaria engraçadeste, pai? Eles riam e gritavam. Como chamas? É uma gralha, disse o pai. Não mais que dois anos. Me prometeste. Tu me deixaste? Quando mais precisei de ti? Mas eu era tua. Por que estás sempre a fugir? Eu não te faço feliz. Estou tão perto, Caroline. Por favor, deixe-me fazer isso. Será que tudo o que fizeste é por rancor, Edward? Não é o rancor que me motiva. É a coragem. Coragem para quem, homem? Não há mais ninguém na sua vida para cuidar. Malditos sejam todos. Eu consigo lidar com isso. Seu paspalho. Sempre destruindo quando poderia estar construindo coisas. Ou construindo a ti próprio, na falta de outra coisa. Apenas deixe-me em paz. Mude o rumo, Edward. Mude o rumo logo, antes que seja tarde demais. Mude o rumo logo, antes que seja tarde demais. Mude o rumo logo, antes que seja tarde demais. De pé! Deixaste-me numa situação e tanto a der. Depois de me deixares com Roberts, eu deveria ter minhas reservas contigo. Mas, no geral, estou muito feliz. Eu também, amigo. E vais gostar de saber que o teu gralha continua inteiro. Devemos navegar rumo a... Estás de saída? Sim, Edward. Possui um chamado em outro lugar. Ade, escuta. Quando teu coração e tua cabeça estiverem prontos, visita os assassinos. Acho que os compreenderás. Galerinha, eu vou fechando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Foi foda, filho. Foi foda. Nada a comentar. Esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto até o próximo vídeo. Valeu, galera. Lembrando, os detonados estão na playlist do canal. Beleza? Fui.